Hoje é comemorado o dia do circo. Com atrações como malabarismo, mágica e palhaços, o circo é um programa cultural popular que agrada tanto crianças como adultos. Aos oito anos de idade, Letícia já é estrela do trapézio no circo e quando crescer, espera continuar no picadeiro. Eu quero ser condicioníssima. Juliana também cresceu debaixo da lona colorida. É a quinta geração circense da família Portugal. A alegria da plateia para ela compensa todas as dificuldades da rotina do circo. É muito gratificante porque hoje tem um monte de criança e aí você vai trabalhar, recebe o aplauso do público, vê a alegria das crianças. Então, apesar de ser difícil, na hora que a gente entra no picadeiro, tudo modifica. A arte circense passa de pai para filho não só no picadeiro, mas também na plateia. Afinal, a diversão do circo não tem idade. Adoro, acho assim sensacional. Desde criança sempre gostei. E assim, acho maravilhoso a escola disponibilizar isso para as crianças também. E em todo espetáculo não poderia faltar uma das atrações preferidas da garotada. Eu gosto dos palhaços. Por quê? Porque eles são muito engraçados. Eu gosto das atrações e dos palhaços. Circo sem palhaço não é circo. Eu acho que o circo ainda, a maioria vem do circo por causa do palhaço. A Funarte, do Ministério da Cultura, destina recursos para melhorar a estrutura dos circos Brasil afora. A última edição do prêmio Carequinha destinou um total de 10 milhões de reais para 200 projetos. E a Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, oferece curso de formação para ensinar não apenas técnicas circenses, segundo a escola, mas para passar adiante a essência do circo. A escola pretende ser um guardião dessa manifestação artística que é a cultura circense. Nós mantemos essa formação artística. Nós somos a única escola pública no Brasil a exercer esse trabalho. E nós fomentamos que essa cultura do circo não morra no aspecto de formação na sua essência. E no Dia Nacional do Circo, nada melhor que o aplauso da plateia aos profissionais que levam alegria para o mundo todo. E o desejo de que o espetáculo nunca termine. Música 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 Música